Olá, eu sou o Luciano Duarte e sejam muito bem-vindos ao BioArte. Esse é o canal onde a gente combina arte com divulgação científica. E hoje eu vou modelar o Rémi, do filme Ratatouille. E o filme conta a história de um rato que vive em Paris, que no caso é o Rémi, que sonha em se tornar um chefe de cozinha. E apesar de parecer impossível um rato se tornar um chefe de cozinha, e talvez seja o mesmo, mas na vida real os ratos são extremamente inteligentes. E alguns são extremamente obcecados por limpeza, por exemplo. E eles podem até adquirir TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E existe até um vídeo de um ratinho guardando as coisas, as ferramentas de um senhor que trabalhava no celeiro. E todo dia ele chegava de volta no celeiro e ele via que as coisas dele estavam guardadas. E ele ficava extremamente chocado, porque como que alguém foi lá só para guardar as coisas? E ele com uma vez colocou uma câmera e ele viu que era um rato que guardava as coisas dele. Vou mostrar aqui para vocês um trechinho desse tweet. E apesar de ser um comportamento extremamente raro, provavelmente esse rato desenvolveu algum tipo de TOC que fazia com que ele guardasse as coisas desse senhor, mesmo que ele não soubesse o que ele estava fazendo exatamente. Ele só fazia porque era costume dele toda noite guardar aquelas ferramentas. Mas provavelmente pode ter sido para poder fazer uma cama mais confortável, ou porque ele se sentia melhor com o espaço mais livre para ele andar. Ou ele simplesmente queria guardar as coisas mesmo. Mas é um comportamento extremamente raro e peculiar. Então eu não duvido nem um pouco que um rato consiga, por exemplo, adquirir a habilidade de colocar tempero numa comida, ou algo parecido. Não que ele esteja fazendo isso conscientemente. Mas, como eles têm essa habilidade de repetir ações, isso pode favorecer com que o rato seja treinado para poder fazer tal função. E assim como o Remy, fazer um prato de comida. Não um prato completo, mas talvez temperar uma sopa ou algo do tipo. A gente costuma chamar todo mundo de rato, mas na verdade existem cerca de 2 mil espécies de roedores no mundo todo. Então, isso inclui também as capivaras, os porquinhos da Índia e os outros animais, assim também como o Remy. E vale lembrar aqui que os coelhos não são roedores. Os coelhos são lagomorfos. E caso você fique interessado para saber um pouquinho dos coelhos também, é só assistir o meu último vídeo. Que lá eu falo um pouquinho da diferença entre os roedores e os lagomorfos. E uma curiosidade sobre os ratos é que eles conseguem passar por espaços cerca de 0,6 centímetros de espaço. Isso quer dizer que alguns ratos conseguem passar até por buraco de caneta. Por exemplo, então às vezes você acha que você tapou um buraco e que o rato não vai conseguir passar. Mas dependendo do tamanho daquele buraco, o rato consegue sim passar. E um experimento que eu já vi algumas vezes acontecendo, principalmente com os quilos, é que às vezes eles passam por dentro de uma garrafa e comem o que tem lá dentro e não conseguem voltar mais. Porque agora que eles estão dentro da garrafa, eles estão gordos. E eles não conseguem mais sair de dentro da garrafa que eles entraram. E apesar dos ratos não terem a visão muito apurada, eles têm o olfato, o tato e a audição muito apuradas. Isso quer dizer que ele consegue sentir cheiros à distância, ele consegue tocar nas coisas e sentir texturas e consegue ouvir também à distância. Ele escuta tão bem que ele consegue ouvir frequências que nós humanos não conseguimos. Apesar que ultrapassar os humanos em nível de audição não é tão difícil, porque vários animais conseguem ouvir muito melhor do que os humanos. Os cachorros, os gatos, os ratos e muitos outros. E por ter essa super audição, alguns ratos conseguem emitir também alguns sons que só os outros ratos conseguem ouvir. Ou algum outro animal que tem a mesma capacidade de audição. Inclusive, conseguem fazer serenata no período de reprodução. E os ratos ainda conseguem pular cerca de 25,4 cm. Essa foi a maior altura que foi registrada na altura do pulo dos ratos. Isso parece pouco, mas considerando que o rato tem entre 3 e 10 cm, isso chega a ser 4, 5, 6 vezes a mais do que o tamanho dele. Então, se nós humanos conseguíssemos pular 6 vezes o nosso tamanho, eu, por exemplo, que tenho 1,90 m, chegaria a pular uma altura de 11,40 cm. Então, seria muito mais do que um prédio de 3 andares, considerando que cada andar tivesse aproximadamente 3 metros. E nós não temos essa capacidade. Mas, se a gente for comparar em nível de tamanho, os ratos têm essa capacidade e é impressionante. Eles também conseguem escalar. Uma característica interessante é que quando eles traçam um caminho de um lugar até outro, eles tendem a manter esse mesmo caminho sempre que eles repetem esse percurso. E se eles fazem esse mesmo caminho muitas e muitas e muitas vezes, eles vão sempre seguir o mesmo caminho. Isso pode ser considerado um tipo de toque dos ratos. Então, por exemplo, se ele tiver que subir numa mesa, e ele tiver uma cadeira e um balcão para poder subir, e ele já tiver escolhido o balcão, ele provavelmente vai seguir esse mesmo caminho do balcão sempre que ele for subir na mesa. E raramente ele vai escolher o outro lado da cadeira, por exemplo. Porque ele já tinha escolhido o balcão, então ele vai sempre subir para o balcão. Porque é um caminho que ele já conhece. E eles são ótimos exploradores. Se eles morarem na floresta, por exemplo, eles constantemente vão fazer pesquisas durante os locais onde ele mora para poder descobrir quais são os itens que tem ali por ali, por perto. Se tem comida, se não tem comida. Se é um lugar agradável, se não é agradável. Eles constantemente fazem mudanças no seu local. Um exemplo disso é que quando eles ficam tediosos, sim, os ratos ficam tediosos, e tem momentos que eles não têm nada para fazer, e eles tendem a construir coisas. Eles podem construir uma cama de pedra, ou levar para algum lugar algum objeto, ou destruir coisas, que podem ser ruer também. Porque eles são ótimos em ruer. E existem aproximadamente 2 a 3 ratos por humano no mundo. Então se cada um adotar 3 ratinhos aí numa gaiolinha, iam acabar os ratos nas residências das pessoas. Mas eles só vivem aproximadamente 2 anos. Isso é de certa forma bom, né? Porque a gente não vai ter ratos aí se acumulando, se acumulando para sempre. Eles vão sempre ter um limite de vida. Mas esse limite é compensado porque cada fêmea de ratazona, por exemplo, pode dar à luz a 200 descendentes em apenas um ano. Então apesar dos ratos só viverem 2 anos, um rato que vive 2 anos consegue dar à luz a cerca de 400 ratinhos. Isso é muita coisa. E você já se perguntou por que os cientistas usam tanto os ratos para poder fazer suas pesquisas? Isso se deve a alguma série de fatores. E um desses fatores é que 95% do código genético dos ratos é igual ao código genético dos humanos. E apesar de existir outros animais que têm código genético até mais parecido com os humanos do que os ratos, os ratos são fáceis de serem criados em gaiolas, por exemplo, e é fácil de reprodução e de clonagem. Além dele ter uma vida curta, que isso favorece porque a pesquisa não vai durar para sempre. Ela vai durar 2, 3 anos no máximo. Dependendo da pesquisa, pode durar muito mais. Mas a gente consegue ter várias gerações em um período relativamente curto de tempo. E se fosse, por exemplo, um macaco, além de ser eticamente um pouco mais inaceitável, os macacos vão viver muito mais do que os ratos. Além de que o ciclo de vida deles é bem maior e a reprodução é bem mais lenta do que os ratos. Então é isso, pessoal. A gente está chegando ao final do nosso vídeo do Bioarte. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos, se vocês puderem, para poder a gente tornar o Bioarte cada vez maior. E que a gente consiga tornar a ciência cada vez mais divertida e acessível para todo mundo. Ah, pera aí que ainda vou fazer um chapéuzinho para o Remy. Afinal, ele é um cozinheiro, né? E onde já se viu cozinhar? Sem ter um chapéuzinho. Até porque ele nem tem pelo pelo corpo todo, né? E pode ser que só o chapéuzinho já proteja tudo. E uma última curiosidade é que os ratos conseguem ficar até 2 minutos debaixo d'água sem respirar. Eu achei isso impressionante, porque eu com um pulmão enorme consigo ficar aproximadamente a mesma coisa. Às vezes menos, provavelmente. E os ratos com um pulmãozinho tão pequeno conseguem ficar 2 minutos debaixo d'água. Isso é incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem agora com um pequeno cover meu. Eu vou cantar Le Festan, da música do filme Ratatouille. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigado por fazerem parte do Bioarte. E até semana que vem. Obrigado! E até semana que vem. E até semana que vem. E até semana que vem. Amém.